Vamos observar os resultados da movida participações referentes a 30 de nove de 2024, 3T24, começando aqui ano sobre ano, base anual, 3T23, para o 3T24 a receita ganhou 41,6% de 2.666.000 para 3.775.000, ganhando de 1.109.000. Lucro bruto cresceu 31,1%, lucro operacional 53% a mais e saiu de um prejuízo menos 65.720 para lucro 78.224. Margem bruta recuou 2,24pp de 30,2% para 28%, margem operacional ganhou 1,37pp e a margem líquida passou de menos 2,5% para 2,1%, variação de 4,54pp. De interessante aí, ganho de receita, parte operacional ok, lucro, porém, olha aqui na redução da margem bruta. Base sequencial, trimestre sobre trimestre aqui, 2T24 para o 3T24, a receita ganhou 9,9%, lucro bruto subiu 9%, lucro operacional 11% a mais e o lucro do período 83,9% a mais, de 42.546 para 78.224. Margem bruta recuou 0,23pp, margem operacional ganhou 0,18 e a margem líquida 0,83pp de 1,2% para 2,1%. Então aqui também, tudo certinho, porém, olha aí na margem bruta aí. Vamos ver detalhes na DRE. Resumida, do 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 41,6% e os custos aumentaram 46,2%. Como isso fechou um lucro bruto aqui, 31,1% maior, de 806.215 para 1,057.000. Olhei nos custos em margem bruta. As despesas receitas operacionais, saldo negativo de despesas aumentaram 2,8%, então fechou aqui um resultado lucro operacional 53% maior, de 455.161 para 696.198, ganha de 241.000. E o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras bem elevadas, em olho na alavancagem, elas aumentaram 9,5%, olhando os juros subindo também, né? O dólar lá em cima, de menos 542.739 para menos 594.401. Com isso tudo, o resultado antes do tributo sobre o lucro, saldo um prejuízo, menos 87.577 para lucro 101.796. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou o 3T23. Prejuízo, menos 65.720 para lucro aqui no 3T24, 78.224. Vamos ver indicadores aqui, ó. Lucro por ação, no caso, um prejuízo aqui. Últimos 12 meses, menos R$ 1,16. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 5,95. E o PL negativo, menos 5,14 em função dos prejuízos. E o PSR está em 0,17, PSR baixinho, ok aí, tudo certo com o PSR. PVP 0,81, a ação está com desconto de 18,9%. Estamos pagando R$ 5,95 por uma ação que vale R$ 7,34. De acordo com o valor patrimonial por ação, PVP abaixo de 1, indica desconto de 18,9%. E o retorno sobre o patrimônio líquido, negativo, menos 15,8% aqui em função dos prejuízos. Vamos ver aqui, patrimônio líquido 2T24 para o 3T24, variação positiva, capital social realizado, bem como o número de ações permanecem iguais. Valor de mercado R$ 2,155.000, com dividendos 0% nos últimos 12 meses. A alavancagem, considerando a dívida líquida de R$ 14,893.000, com resultado operacional nos últimos 12 meses, R$ 1,755.000, está em 8,5 vezes, alavancagem bem elevada, na minha opinião. Então, observamos aqui um resultado financeiro líquido bem elevado também, consumindo aí bastante do resultado lucro operacional, hein? E pelo patrimônio líquido está em 560,3%, também bem elevado, observando a dívida líquida de R$ 14.893.000, com um patrimônio líquido de R$ 2.658.000. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, com as ações lá, valendo R$ 11,10, elas vêm perdendo 46% aí desde então, hein? Últimos 6 meses, ela estava em 6,65, agora aqui R$ 5,94, vem perdendo 10%, 11% arredondando do último 6 meses, e últimos 12 meses vem perdendo 45%, de R$ 10,90 para R$ 5,94 aqui. Vamos ver mais alguns números aqui, sempre números. Do 3T23 para o 4T23, a receita recuou 6,5% de R$ 2.666.000 para R$ 2.493.000. O prejuízo aumentou 795% de R$ 0.65720 para R$ 588.312. Aqui no T24, a receita subiu 21,2% para R$ 3.021.000, e teve um lucro aqui, R$ 48.550, margem 1,6%. No 2T24, a receita ganhou 13,7% para R$ 3.435.000, e o lucro reduziu 12,4% para R$ 42.546. Aqui já observamos 2T24 para o 3T24. Então, está bonitinho aqui, né? A receita vem subindo aí, está trazendo lucro. Então, aqui do 1T24 até o 3T24, está bonitinho aqui nos 9 meses. Vamos ver aqui, acumulado então. 9 meses, 2024 contra o mesmo período de 2023, a receita vem ganhando 30,4% de R$ 7.848.000 para R$ 10.233.000. E o prejuízo aqui, de menos R$ 62.053, não é para lucro, R$ 169.320.000. Então, está bonitinho aí, comparando 9 meses 2024 com os 9 meses 2023. Então, vamos ver aqui, acumulado também, últimos 12 meses contra o ano fechado aí, 2023, a receita vem ganhando 23,1% de R$ 10.342.000 para R$ 12.726.000. E o prejuízo reduzindo 35,6% de menos R$ 650.851 para menos R$ 418.992. Então, melhora aqui também, né? Apenas olho na alavancagem, mas a empresa vai entregando aí bons resultados nos últimos 9 meses. Vamos ver algumas imagens aqui, importante também observar a imagem aqui do 3T23 até o 3T24. Vemos que a margem bruta, ela vem recuando, hein? Aqui 30,2, 9, 30,8, deu uma recuperada em relação ao 3T23. Ela caiu aqui no 2T24, 28,2 e agora 28 aqui no 3T24, apesar de melhores resultados. E dos 9 meses aí positivos aqui em 2024, é muito importante sempre monitorar também as margens, especialmente margem bruta aí com os custos. E a margem líquida, ela vem melhorando aqui. Porém, a margem operacional, ela caiu aqui, ó, do 1T24 para o 3T24. Estava em 20,2%, agora está aqui em 18,4%, embora tenha subido um pouquinho em relação ao 2T24. Então, sempre olhe nas margens aí também. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte, sucesso para você e até a próxima.